Tô chorando porque, se você tem um Deus Que cuidar de você, ó, que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo, que você tá passando E mandou te dizer, que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e onde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus te falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Lembra de onde você veio e onde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Deus mandou te falar, que tudo, tudo, tudo vai passar